Estamos na rua José Francilino, nesse momento, nas proximidades do sítio Guarapes, onde a nossa equipe de reportagem foi acionada por moradores. As pessoas estavam passando aqui na região e perceberam esse carro, Monza, abandonado. O que chamou a atenção das pessoas que estavam passando por aqui foi o jeito com que esse carro foi deixado. Olha só, sem os pneus, os parafusos todos ao lado, e ainda tem o macaco que foi deixado aqui. Possivelmente, esse veículo foi furtado durante a madrugada e abandonado aqui na região das proximidades do sítio Guarapes. O carro está sem a bateria, como você consegue perceber agora nas imagens do nosso repórter cinematográfico Carlos Daniel. Além de estar sem as baterias e sem os pneus, o carro por dentro está completamente revirado. Quem deixou esse veículo aqui, os criminosos que deixaram, fizeram o que queriam com o carro. Normalmente está acontecendo isso, os veículos que estão ficando na frente das residências das pessoas estão sendo furtados durante a madrugada. Eles usam para fazer assaltos e em seguida abandonam. Olha só, todo revirado o veículo que está aqui nas proximidades do sítio Guarapes. Os policiais militares do 11º Batalhão Viatura 1116 foram acionados para irem até o local aonde a nossa equipe estava. O Corpo acionou a nossa VTR 1116 para verificar a situação de um carro abandonado. Chegamos no local, está aí esse veículo aí abandonado, já sem roda, que geralmente está acontecendo muitas coisas aqui em Macaí. Nós conseguimos informações do proprietário do carro, que informou para a nossa equipe de reportagem que deixou o veículo em uma oficina para realizar manutenção. Já durante a madrugada desta quinta-feira, o veículo foi levado do estabelecimento. O proprietário da loja, ao abrir a oficina, percebeu que o carro não estava mais lá. Foi aí que começou aquele desespero. O veículo do Cidadão de Bem pode ter sido usado para realizar furtos e roubos durante a madrugada. Já durante a manhã desta quinta-feira, ele foi deixado aqui na região, sem os pneus e também sem a bateria. É um local que constantemente está sendo usado pelos indivíduos para deixar veículos. Geralmente eles deixam em locais assim, que tem mata, que fica mais fácil para subtrair as coisas do veículo. É um local.